Olá meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa da 5ª classe. Espero que estejam muito bem dispostos para a nossa aula. Na aula de hoje nós vamos falar do conto, da narrativa, dos elementos da narrativa e momentos da narrativa, das palavras sinónimas e antónimas e para terminar falaremos dos pronomes possessivos. Vamos iniciar a nossa aula com a leitura de um texto que tem por título O Gato e os Ratos. Prestem atenção, meninos, e acompanhem a leitura. O Gato e os Ratos Há muitos e muitos anos, num país distante, existia um gato que comia todos os ratos da vizinhança. O gato estava gordo porque se alimentava bem. Um dia, os ratos, cheios de medo porque todos os dias viam os seus amigos ratos a serem comidos pelo gordo gato, resolveram tomar uma atitude. Fizeram uma reunião para definitivamente acabarem com aquela ameaça. Na reunião participaram muitos ratos. A reunião foi muito demorada porque todos discutiam uma forma de impedir a morte de mais ratos. Por fim, o rato mais velho propôs que se colocasse um pequeno sino no pescoço do gato. Desta forma, todos os outros ratos seriam avisados da proximidade do gato e, assim, podiam fugir. Surgiu, então, um outro grande problema. A escolha do rato que iria colocar o sino no pescoço do gato. Nessa altura, foi ainda mais complicado porque nenhum rato se ofereceu para colocar o sino no pescoço do gato. Assim, os ratos continuaram a servir de comida para o gato. Em conclusão, falar é fácil, mas fazer é difícil. Ninos, gostaram da história que ouviram? Nós acabamos de ler uma pequena história que fala de um gato gordo que comia todos os ratos da vizinhança. Os ratos reuniram e decidiram que deviam colocar um sino no pescoço do gato para que ele fizesse barulho quando quisesse assaltar os ratos. Mas todos os ratos tiveram medo de colocar o sino ao gato. Então, o texto que tem por título o gato e os ratos é narrativo porque conta uma história que pode ser real ou imaginária, onde se narram acontecimentos vividos pelas personagens. Num texto narrativo, podem aparecer os seguintes elementos. Autor. Autor é a pessoa que inventou a história, mas essa história pode ser contada por alguém. Então, a pessoa que conta a história é o narrador. E na história existem acontecimentos que são vividos pelas personagens. A estes acontecimentos vividos pelas personagens, nós designamos de ação. Também temos os elementos que participam nessa história. Por exemplo, nesta história que acabamos de ler, temos o gato e os ratos que agem nesta história. Então, a estes elementos desta história, nós designamos de personagens. E as personagens podem ser principais ou podem ser secundárias. Nós designamos de personagens principais quando elas têm um papel relevante na história. Quando têm um papel menos relevante na história, elas são designadas de personagens secundárias. Podemos ver, meninos, personagens são quem intervém na ação. Podem ser principais. As principais são aquelas que têm maior importância na ação. E as secundárias são aquelas que têm menor influência ou menos influência na ação. Então, os acontecimentos desenrolam-se num determinado momento. Então, a esse momento em que ocorrem as ações, nós designamos de tempo. É o tempo da ação. Também, os mesmos acontecimentos ocorrem normalmente num lugar, num local. A esse local onde ocorrem os acontecimentos, nós designamos de espaço. Continuando, nós podemos agora exercitar um pouco o que acabamos de ouvir. Quem inventou a história? Então, quem é que inventou esta história que nós lemos? Do gato e dos ratos. A história foi inventada pelo povo. Então, o povo é o autor da história porque se trata de um conto popular. Qual é a personagem principal do conto? Quem é que desempenha o papel principal relevante nesta história? É o gato. E qual é a ação desenrolada no texto? Meninos, prestem atenção. Qual é a ação desenrolada no texto? É a busca por uma maneira de evitar a morte dos ratos. E quem são as personagens secundárias do conto? Que acabamos de ler. São os ratos. E onde é que se passa a história que nós lemos? A história acontece num país distante. Muito bem, meninos, vocês estão atentos. Quando se deram os acontecimentos do conto? Os acontecimentos do conto deram-se há muitos e muitos anos. E que nome tem a pessoa que conta a história? A pessoa que conta a história é o narrador da história. Muito bem, meninos, vocês estão de parabéns. Percederam. Então, quando nós queremos escrever uma história, nós devemos obedecer a alguns momentos. Que são três os momentos que nós devemos respeitar quando pretendemos escrever uma história. O primeiro momento é a introdução, que indica a situação inicial, que compreende o primeiro parágrafo do texto. De seguida, nós escrevemos o desenvolvimento da história. O desenvolvimento conta a ação. E essa ação compreende sempre do segundo parágrafo ao penúltimo parágrafo. Por último, nós escrevemos a conclusão dessa mesma história. A conclusão indica a situação final da história. E compreende, normalmente, o último parágrafo da nossa história. Muito bem, meninos, compreenderam? Dando continuidade à nossa aula, vamos agora tratar de alguns aspectos gramaticais, de alguns conteúdos gramaticais. Vamos começar pelo primeiro conteúdo, que é palavras sinónimas e antónimas. O que são palavras sinónimas? Palavras sinónimas são aquelas que têm significados semelhantes. Vamos ver um exemplo. Eu tenho um gato bonito. Temos ali a palavra bonito. Vamos agora escrever a mesma frase, usando uma palavra que tenha o mesmo significado que a palavra bonito. Eu tenho um gato lindo. Então, as palavras bonito e lindo são sinónimas. Muito bem, meninos, compreenderam? Agora, o que são palavras antónimas? Palavras antónimas são aquelas que têm significados opostos. Podemos ver este exemplo. Eu tenho um gato bonito. A frase seguinte, eu tenho um gato feio. Então, o oposto da palavra bonito é feio. O oposto da palavra bonito é feio. Vamos, então, resolver um pequeno exercício para ver se os meninos compreenderam o que são palavras sinónimas. Temos palavras na coluna A e palavras na coluna B. Na coluna A, temos a palavra e na coluna B, vamos encontrar a palavra sinónima, que tem um significado semelhante. Qual é o sinónimo da palavra avisado? É informado. Muito bem, meninos. E qual é o sinónimo da palavra existia? É a palavra havia. Continuando, qual é o sinónimo da palavra resolveram? É decidiram. Muito bem, meninos. E o sinónimo da palavra acabaram? É terminaram. E por último, temos a palavra colocasse. Qual é o sinónimo da palavra colocasse? É pusessem. Muito bem, meninos, viram? Vamos agora resolver o outro exercício sobre palavras antónimas. A semelhança do que vimos no outro exercício, temos a coluna A e na coluna B, temos os antónimos. Qual é o antónimo da palavra pequeno? É grande. E o antónimo da palavra gordo? É magro. O antónimo da palavra amigo? Inimigo. O antónimo da palavra bem? É mau. O antónimo da palavra cheio? É vazio. E o antónimo da palavra próximo? É distante. Então, parabéns, meninos. Fizeram muito bem. Resolveram bem o exercício. Vamos agora ver o outro conteúdo gramatical, que são os pronomes possessivos. O que são pronomes possessivos? Pronomes possessivos indicam o que pertence à pessoa, a que se refere. Variam de acordo com o género e número da coisa possuída e com o número de possuidores. Por exemplo, temos aqui, o livro é meu. Então, o livro é meu. O livro é teu. O livro é nosso. Viram, meninos? Continuando, temos aqui a sistematização dos pronomes possessivos. Temos um possuidor com um objeto e vários objetos. Os pronomes possessivos, meu, minha, meus, minhas, estão relacionados com a primeira pessoa. Nós relacionamos com a primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa gramatical? Meninos, recordam-se? Eu relacionamos com a primeira pessoa, eu. Então, meu relacionamos com eu. Continuando, temos os pronomes teu, tua. Teus, tuas. Relacionamos com a segunda pessoa. E qual é a segunda pessoa? Recordam-se, meninos? Tu. Os pronomes seu, sua. Seus, suas. Relacionamos com a terceira pessoa. Então, vimos um possuidor, um objeto, vários objetos. Agora, vamos falar de vários possuidores, um objeto e vários objetos. Temos os pronomes nosso, nossa. Nossos, nossas. Que relacionamos também com a primeira pessoa. A seguir, temos o vosso, vossa. Vossos, vossas. Relacionamos com a segunda pessoa. E seu, sua. Seus, suas. Relacionamos com a terceira pessoa. Quando estivermos a resolver o exercício, vocês verão que não é assim tão difícil. Vão poder sanar as dúvidas que ainda persistem. A atividade consiste no seguinte. Completa as frases com os pronomes possessivos. Corretos. Eu tenho um gatinho. Vamos completar, meninos. O gato é meu. Estão a ver? Temos aqui o meu que relacionamos com a primeira pessoa gramatical. Viram, meninos? Tu tens um sino. O sino é teu. Estão a ver? Relacionamos com a segunda pessoa gramatical. Você tem um gato. O gato é seu. Então, relacionamos com a terceira pessoa. Na última frase, nós temos gatinhos. Os gatinhos são nossos. Então, nós os relacionamos com a primeira pessoa gramatical. Compreenderam, meninos? Muito bem. Agora, vamos rapidamente dizer o que nós aprendemos na aula de hoje. O que é que os meninos aprenderam na aula de hoje? Hoje, nós aprendemos, hoje falamos do conto, da narrativa, elementos da narrativa, dos momentos da narrativa, de palavras sinónimas e antónimas. E, por último, falamos dos pronomes possessivos. Concluímos a nossa aula. Espero que tenham aprendido muita coisa. Continuem a estudar. Consultem o vosso livro de língua portuguesa da quinta classe, sempre que necessário. Meninos, foi um prazer imenso estar convosco. Prometo cá voltar brevemente para as próximas lições. Um xicuração para todos vós e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.